Como dormir mais cedo e acordar mais cedo? Você tem problema com o horário em que você vai dormir e o horário em que você se acorda? Vou passar algumas dicas pra você de como resolver esse problema agora! Você está no canal Doutor L Brasileiro, Otorrino e Médico do Sono E para quem ficar até o final desse vídeo, eu vou falar sobre uma doença que imita a insônia Mas não é insônia E se for tratado como insônia, provavelmente não vai surtir resultado o tratamento por estar com o diagnóstico errado Para entender como você dormir mais cedo e acordar mais cedo Você precisa entender primeiro o que é o nosso chamado relógio biológico As pessoas costumam chamar relógio biológico Embora quem estude medicina do sono e trate de ritmo de sono, não goste muito desse termo Mas vamos usar o termo relógio biológico porque ele é popularmente conhecido assim Imagine, a Terra leva 24 horas para girar em torno do seu próprio eixo Determinando o nosso dia Entretanto, o nosso organismo, ele pode variar em relação a esse dia O nosso dia interno, o nosso dia biológico, ele pode levar mais do que 24 horas 24.3, 24.5, até 25 horas E qual a repercussão disso para a sua saúde? Simples! Imagine que um grupo de pessoas fique em uma caverna E esse grupo fique isolado de qualquer pista a respeito da hora do dia Luz, trabalho, televisão, celular, etc Normalmente, a cada dia, essas pessoas vão sentir sono Em média, meia hora ou uma hora mais tarde E também vai acordar em média, meia hora ou uma hora mais tarde Porque o nosso relógio biológico, ele não é coincidente com o dia de 24 horas E se você levar em consideração dias seguidos Pode ocorrer até das pessoas inverterem Elas começarem a acordar de noite e dormir de dia Essa pesquisa, o que a gente chama em livre curso Essa condição, já foi feita e provou isso E é por conta disso que, durante as férias Principalmente os adolescentes Tendem a dormir mais tarde e acordar mais tarde A esse hábito, nós chamamos atraso de fase de sono Entretanto, principalmente nas regiões mais rurais As pessoas tendem a dormir mais cedo e acordar mais cedo É um hábito muito comum na região rural E a isso, nós chamamos de avanço de fase do sono Então, decorem esses dois termos Que vai ser através deles Que a gente vai conseguir fazer você dormir mais cedo e acordar mais cedo Quem dorme mais tarde e acorda mais tarde Tem atraso de fase de sono Quem dorme mais cedo e acorda mais cedo Tem avanço de fase de sono Considere que, em média, você precise dormir oito horas Se você dormir meia-noite e acordar às oito da manhã Você cumpriu as suas oito horas Se você dormir às dez e acordar às seis Idem Se você dormir às duas e acordar às dez da manhã Você também cumpriu as suas oito horas Acontece que, muitas vezes, a vida não ocorre nesse horário Vamos criar uma situação aqui mais drástica Uma pessoa que queira dormir às quatro da manhã E acordar ao meio-dia E essa pessoa tenha que trabalhar às oito da manhã Isso daqui vai criar uma situação difícil Ou ainda, se tiver que ir para a escola cedo Mais dificuldade Essa pessoa vai para a escola e vai ficar com sono Ela não vai prestar atenção à aula Assim sendo, nesses casos de extremo atraso de fase de sono É que nós aplicamos essas regras que eu vou ensinar agora para vocês Mas antes de ensinar essa dica para vocês Eu queria fazer um convite importante Para você se inscrever no nosso canal Por dois motivos Primeiro, para que esse canal cresça mais E apareça para outras pessoas se beneficiarem Como você está se beneficiando Isso me ajuda também a aparecer para outras pessoas E para você não perder nenhum conteúdo Por exemplo Você conhece alguém que ronque? Alguém que tem apneia do sono? Você sabe como acabar com o ronco na hora de dormir? Se você tivesse inscrito em nosso canal E tivesse assinado o sino de todas as notificações Apertado lá o sino de todas as notificações Você teria recebido a informação de que esse vídeo foi publicado E você saberia como acabar com o ronco na hora de dormir Mas ainda dá tempo Procure aqui no canal que está lá a postagem desse vídeo Mas então eu vou te pedir essa ajuda Se inscrever no canal para ele aparecer para outras pessoas Então voltando ao tema Como que você vai fazer para dormir mais cedo e acordar mais cedo? Você tem duas formas Lembra que eu falei que era importante decorar aqueles dois termos Avanço de fase de sono e atraso de fase de sono? É porque o método que eu vou ensinar para você Precisa ser através de um avanço ou de um atraso Vamos lá Uma pessoa que não tenha nenhum problema de sono Tipo apneia que curse com muito sono durante o dia Ou narcolepsia que também dá muito sono durante o dia Uma pessoa que acordou ao meio dia Dificilmente ela vai conseguir dormir às 10 horas da noite Ela não vai ter sono Então a primeira dica que eu vou passar para você é Se você quer dormir mais cedo Acorde mais cedo Uma forma que a gente utiliza muito De corrigir esse problema de ritmo do sono É tentando avançar a fase de sono E como você avança a fase de sono? A cada dia você acorda uma hora mais cedo E consequentemente terá sono uma hora mais cedo Mas se vocês observarem Isso vai contra o relógio biológico Alguns médicos do sono Utilizam uma dica diferente Um método diferente Eles vão atrasando a fase de sono Para aquelas pessoas que acordam muito tarde E dormem muito tarde Eles dizem assim Tente a cada dia Acordar uma hora mais tarde E também dormir uma hora mais tarde E com isso Dia após dia Você começa a empurrar o seu sono para frente Você vai cada vez mais atrasando a sua fase de sono E com isso vai chegar a um ponto Em que você vai dormir Por exemplo Às dez da noite E acordar Às seis da manhã Então são esses dois métodos Vamos simplificar O que nós costumamos usar com mais frequência Avançar a fase de sono Acordar uma hora mais cedo E dormir uma hora mais cedo Paulatinamente Isso não é de uma vez Ou o segundo método Fazer forçar o atraso de fase de sono Você a cada dia dormir uma hora mais tarde E acordar uma hora mais tarde E com isso ajustar o seu relógio biológico Para os seus compromissos As suas obrigações Mas em relação ao atraso da fase de sono Nós temos um problema peculiar Aquela pessoa que precisa dormir oito horas E gosta de dormir meia-noite Ela teria que acordar às oito da manhã Mas imagine que essa pessoa tenha que acordar às seis Ela vai dormir à meia-noite E acorda às seis Ela está com um déficit de sono de duas horas Ela acordou com um despertador Mas imagine que essa pessoa também Tente dormir antes da hora Antes da meia-noite E ela não vai conseguir Porque o ritmo biológico dela é De meia-noite às oito E ela chega e fala Doutor, eu estou tentando dormir às sete da noite Eu estou tentando dormir às oito da noite E não consigo E eu tenho insônia E você vai tratar com remédio para insônia Esse paciente Isso vai funcionar? Não vai Porque essa pessoa tem um distúrbio de ritmo do sono Chamado atraso de fase de sono Se ela tivesse insônia Ela não ia precisar acordar com o despertador Então ficar muito atento para esse diagnóstico de insônia Em pessoas que precisam acordar com o despertador Muitas vezes o que ela tem de fato É um atraso de fase de sono E esse diagnóstico errado de insônia Vai surtir também Na falência do tratamento Porque se o tratamento for voltado para insônia Ele não vai funcionar Agora, se você fosse inscrito em nosso canal E eu te chamo novamente Para se inscrever no nosso canal E ativar o sino de todas as notificações Você teria assistido a esse vídeo que está aparecendo aqui Que não é insônia É distúrbio de ritmo E nesse vídeo eu explico em detalhes Esse problema que eu falei aqui para vocês Assista ele E você vai descobrir Que muitas vezes você não tem insônia O que você tem é um atraso de fase de sono O meu nome é Hélio Brasileiro Eu sou médico otorrino-laringologista Com área de atuação em medicina do sono E o meu CRM aqui no estado de São Paulo É registrado sob o número 80768 Um abraço